O Brasil assume no próximo mês a presidência rotativa do G20, grupo que reúne 19 das maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. E hoje foi instalada a Comissão Nacional para a coordenação da presidência brasileira deste grupo. À frente do G20, o governo brasileiro vai priorizar o combate à fome e às mudanças climáticas. A coordenação do bloco vai contar com ampla participação da sociedade civil. Ao instalar a Comissão Nacional do G20, o presidente Lula afirmou que a prioridade do governo brasileiro durante a presidência do bloco será o combate à fome e às mudanças climáticas. Não é mais humanamente explicável um mundo tão rico com tanto dinheiro atravessando os Atlânticos a gente ter tanta gente ainda passando fome. Um outro assunto que a gente vai discutir com muita força é a questão climática. A questão da transição energética. Essa transição energética se apresenta para o Brasil como a oportunidade que nós não tivemos no século XX. De termos no século XXI, a possibilidade de mostrarmos ao mundo que quem quiser utilizar a energia verde para produzir aquilo que é necessário à humanidade, o Brasil é o ponto seguro para que as pessoas possam vir aqui, fazer os seus investimentos e fazer com que esse país se transforme num país definitivamente desenvolvido. O país vai assumir pela primeira vez em dezembro a coordenação do grupo, que reúne 19 das maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. O G20 é o principal fórum de cooperação econômico internacional e representa cerca de 85% do Produto Interno Bruto Global. Junto com ministros e integrantes da comissão que vai auxiliar o executivo durante a presidência do G20, Lula ressaltou que o governo também vai priorizar a discussão da governança mundial. Um terceiro tema que nós vamos discutir é a questão da governança mundial. Quer dizer, não é possível que as instituições de Bradwood, do Banco Mundial, o FMI e tantas outras instituições financeiras continuem funcionando como se nada tivesse acontecendo no mundo, como se tivesse tudo resolvido. Muitas vezes instituições que emprestam dinheiro não com o objetivo de salvar o país que está tomando dinheiro emprestado, mas para pagar dívida, sabe, não para produzir um ativo produtivo numa demonstração de que não há contribuição para salvar a vida dos países. À frente do G20, o governo brasileiro também quer lançar uma iniciativa para a bioeconomia e outra para o empoderamento das mulheres. E também vamos lançar uma iniciativa para a bioeconomia. Andrade, se prepare com a sua turma para fazer apresentar um bom projeto. E ainda vamos instalar um grupo de trabalho sobre empoderamento das mulheres, implementando as decisões adotadas por todos nós na cúpula de líderes de Nova Adélia. Segundo o presidente, a coordenação do bloco vai contar com ampla participação da sociedade civil. Nós vamos fazer aqui um grande evento de participação popular. Nós vamos tentar envolver a sociedade brasileira sem nenhum veto a qualquer segmento da sociedade para participar e construir propostas para que a gente possa, ao terminar o G20, a gente ter algo concreto para que a gente possa dizer ao povo brasileiro e ao mundo de que a gente vai começar a mudar. O Brasil assume a liderança do G20 no dia 1º de dezembro, com mandato de um ano. Durante esse período, serão realizadas mais de 100 reuniões oficiais em várias cidades do país, a primeira delas marcada para os dias 11 a 15 de dezembro, aqui em Brasília. A agenda do bloco vai ser decidida e implementada pelo Brasil com apoio direto da Índia, o último país a presidir o grupo, e da África do Sul, que vai assumir o mandato em 2025, em um sistema conhecido como Troika. O evento que encerra a presidência brasileira do G20 será a 19ª cúpula de chefes de Estado e governo em novembro de 2024, no Rio de Janeiro. O calendário geral da presidência brasileira do G20 prevê três fases. Uma primeira fase de reuniões por videoconferência nos meses de janeiro e fevereiro, abrangendo todos os 15 grupos de trabalho da trilha de xerpas. Uma segunda fase de reuniões técnicas presenciais entre os meses de março e junho, distribuídas por diversas cidades e regiões brasileiras. E uma terceira e última fase de reuniões ministeriais presenciais, igualmente distribuídas pelo país, nos meses de agosto a outubro. Toda essa sequência de reunião visa preparar o evento máximo da presidência brasileira do G20, que será a cúpula do Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro de 2024. O presidente Lula pediu aos ministros empenho para que o trabalho, que será desafiador, seja o melhor possível. É uma tarefa árdua, é a primeira vez. Nós não temos experiência, nós vamos adquirir experiência com quem já fez o G20. Por isso, a coordenação vai ficar muito sobre o Itamaraty e sobre a fazenda. E vai ter grupo de trabalhos específicos que eu espero que vocês, desde vocês, como diz uma jogadora de futebol feminino, um jogador, que vocês deem o seu melhor para que a gente possa colher o mais melhor.